Depois de três semanas de negociações, chegou ao fim ontem a greve dos professores e hoje foi dia de retorno às aulas. Agora o governo vai se reunir com o sindicato para alinhar os detalhes aí do calendário de reposição. Afinal, foram 22 dias sem aulas. E o Larissa está ao vivo aí e vai contar pra gente a expectativa pra essa reposição. Lari, minha querida, já temos informações dessa reposição. É com você. Muito boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. 450 mil alunos, então, retornaram para as salas de aula. Agora tudo normalizado. Ainda há pouco a gente observou vários ônibus escolares saindo aqui dessa escola clássica que fica na Asa Sul. E o que a gente sabe, o que a gente já acompanhou ao longo desta semana e também dos últimos 22 dias é que foi uma longa negociação entre o governo e também a categoria, inclusive uma assembleia geral que foi realizada ontem pela manhã pra de fato chegar a esse resultado, a essa volta às aulas que aconteceu desde hoje bem cedinho. O que a gente também acompanhou, Fred, é que alguns pontos foram apresentados ali pelo governo, pela Secretaria de Educação, Casa Civil e também a Secretaria de Planejamento. Pontos importantes que levaram, então, até essa decisão de retorno das aulas. Pra gente destacar aqui, porque foram pelo menos 17 pontos apresentados nessa última reunião de quarta-feira, os professores aprovaram, aceitaram, então, ali uma gratificação de 30% que foi colocada em pelo menos 6 parcelas. Inicialmente o governo tinha informado que essa gratificação só seria ali, só chegaria, na verdade, até o bolso do professor no ano que vem, mas isso foi, então, adiantado já para esse segundo semestre. Uma outra questão que era um ponto ali muito colocado pelos professores é que tem uma necessidade de mais profissionais em sala de aula, inclusive um último certame, um último concurso que foi realizado, mas ainda não foi homologado, então o governo informou que vai sim fazer o chamamento desses professores ainda neste ano e também vai convocar um novo concurso também em 2023. A gente começou o link falando, né, Fred, sobre essa necessidade, então, de reposição das aulas. Isso já está confirmado, uma reunião está marcada, então, para segunda-feira entre a categoria, a direção do Simpro e também a Secretaria de Educação para que esse calendário de reposição seja feito. Por quê? No início da semana, muito foi dito sobre o corte do ponto dos professores, ou seja, eles seriam impactados, né, através ali do salário por conta dessa paralisação, teriam ali a perda do auxílio de alimentação, auxílio também para deslocamento. Então, a partir do momento que eles estipulam que terá essa retomada das aulas e também terá essa reposição, esse corte não vai ser feito. Isso é substituído por essas aulas que geralmente, Fred, acontecem ou no período das férias ou acontecem aos sábados de manhã e sábados à tarde. Isso vai muito do que é ali estipulado com as diretorias, com as regionais, com o sindicato como um todo. A gente, claro, vai seguir acompanhando para trazer aqui para os pais e responsáveis esse calendário assim que essa informação sair. Então, por enquanto, tudo normal. O pessoal que está assistindo a gente daqui a pouquinho vai para a sala de aula, se programe. Daqui a pouco também tem um final de semana, mas segunda-feira tudo normal também, viu?